Vem, Vitalis! Vem, Vitalis! Vem, Vitalis! Você está morto! Dê-me a fã, meu amor! Ou o que exatamente? Eu ainda tenho coisas para ensinar o Carrier e os seus amigos. O que está ensinando? Você está tão atrasado! Obrigado! Obrigado pela sua sabedoria! Você ouve eles? Os anjos? Vitalis está loucão! Os anjos são um novo mundo! Volte! A luz! Vê? Eu vi! Vou isso de uma onda! Eu estouARD! Vamos lá! Não, eu posso ajudar! Eu posso... Eu estou para a línguaac technically. Eu estou deon! Estou deon! Fã, eu estou ao que a língua. Jum либо bem! Mesmo.... Não, 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 não! Eles estão conseguindo regrupar. Eles não estão parando. A gente está parando eles. Eu posso fazer isso. Realmente? Vamos, Hugo. É a nossa única chance. Não acredito. Sim. Bem feito, Hugo. Vamos mostrar ele. Olha, Beatriz. Veja o fim do que vocês fizeram de suas líneas. Deixem-os. Os filhos. De como eles são os filhos do mundo antigo. Deixem-os. Os filhos de filhos de filhos. Bem ratos Bem ratos Tô entendendo o que eu tenho que fazer, só me defender Que? Caramba Por favor Você veio para o desafio Não deu nem porra, não deu nem tempo complicado Tem que apagar o fogo Você 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 tem que apagar o fogo Ele está conseguindo regrupar Eles não estão parando Eles não estão parando Eu posso fazer Sério? Vá, vá, é a nossa única chance É incrível Sim Bem feito, Hugo Vamos mostrar ele Veja, Beatriz Veja, Beatriz Veja você, Titali Você tem abandonado seus seguidores Não deixe eles alone Eles são filhos Eles são filhos Eles são apenas relíquidos do mundo antigo Ah, os ratos brancos não precisam de luz É como se fosse as trevas contra a luz Não deixe eles Apenas as duas Você tem que apagar o fogo Ele está conseguindo eles regrupar. Eles não estão parando. Ele não está parando eles. Eu posso fazer isso. Vamos, Hugo. É a nossa única chance. Eles não podem vir por causa do fogo. Incolível. Sim. Bem-vindo, Hugo. Vamos mostrar ele. Olha você. Olha você, Vitalia. Você tem abandonado seus seguidores. Não são as pessoas inocentes que vivem em casa. Seus filhos. Não são. Eles são só relíquios do mundo antigo. Deixe-se. Mãe, Hugo. Ele deve saber que tem seu poder. Nós vamos sair de lá. Vidalis Eu sou o sangue do sangue! Que porra é essa! Volte! Fique com Hugo! Morra! Fique um com Deus! Todos os anjos! Estão descansando? Morte! Fique um! Fique um! Fique um! Fique um! O negócio bate no chão, amor Meu Deus, não morro em qualquer lugar Que porra é essa? Vamos lá, Amicia! Eu sou a arma do mundo! Descubra-lhe! Minha anjos, eu sei que você está com medo Hugo, não há nada Vamos, vamos! Suíça! Isso é tudo! Tudo bem, eu vou levar eles para o lado direito E meus irmãos, eu vou subir para o Firmament Hugo, run! Todos os anjos irão descansar os velhos! Deus, nós vamos ser como um. Nhanhamente eles irão seguir nós! Vão! Vão! Ele não tem mais restos para me! Não é impossível. Você vai pagar por isso. Venha para mim. Venha para mim. O sangue do sangue, a incertidão e a paz. Descubra-se do homem. Conheça-se. Caralho. Não, 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 não. Puta que pariu. Essa é muito ch**. Safado. Cai. Vitali. Morre. Negra mala. Hugo! Calma. É over. Morre. Safadão. É o fim, Vitalis. É tipo, fica meio estranho. Ele é do mal com o rato branco. Eu sou do bem com o rato preto. Geralmente bem representado pelo cor. Pelo branco, não pelo preto. Eles vão... Se mandando embora por aí com eles por enquanto. Mas acho que vai ter uma continuação. Porque ficou muito sem continuação. É um conto, né? Black Tale. E o primeiro capítulo. Innocence. É um verdadeiro final, acho. Tempo final. É a morte do Vitalis, mas sim no final mesmo. A Terra. Olha só depois. É um verdadeiro final, acho que vem para mim. As três caixinhas ainda com o rato branco, mas sim. Você quer, olha só, é um verdadeiro final. Segunda, acho que, com a segunda parte. É o seguinte. É um verdadeiro final, acho que tchau. É claro. Um número. É claro. É claro que está claro.